Como vocês sabem, eu tenho diabetes e eu sou muito viciado em chocolate, sempre fui. E eu gosto muito desse chocolate aqui, e eu sempre compro chocolate, geralmente quando tem esse símbolo aqui, ó, do ANAD, que é Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Então, quer dizer que o produto é um produto confiável. E eu amo esse chocolate aqui, ó, da Talento. E eu descobri recentemente uma coisa muito legal, que, ó, aqui nessa tarjinha aqui, ó, dessa coloração diferente, tá escrito, ó, quebre bem aqui e libere o seu talento. Gente, olha que legal. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui, ó. Ó, você quebra o chocolate no meio, bem aqui, ó, ó, e tcharam! O chocolate já fica abertinho, é só você comer. Legal, né?